Mas e você, Naga? Quer dar um rolê comigo algum dia? Acho que não vai rolar, não. Ah, qual é? Eu prometo que vai ser o melhor rolê da vida. Eu posso ir também, se você não quiser ficar sós com ele. Faz um 4 é par. Você topa, Yoshi? Pessoal, eu também adorei essa ideia. Beleza, tá combinado. Mas eu não falei que queria ir. Ah, qual é? A vida não é feita só de fofocas. Tem que relaxar. Vai com a gente, sim. Aí, se liga, a gente se encontra na estação e depois decide onde ir. Eu tô lascado. É, quem é esse, cara? Eu, senpai. Fala aí, cara. E aí, beleza? O que que tá fazendo aí, escondido que nem Stalker? Chega mais aqui. Pera aí, vocês conhecem esse cara aí? O que você quer aqui, cara? Nada. É que... Eu... Van... Quê? Van... Van... Vamos embora! Hã? Mas o que que eu tô dizendo? Como é que é? Fala pra fora, irmão. Eu não te escutei. Vai, repete o que disse. Tá com a voz estranha, cara. Anda! Tá, beleza. Vamos lá. Valeu, gente. Bora logo, então. Que cringe. Vamos dar fora daqui. Tá. Ai, me esperem. Me esperem. Depois,. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.